Ao longo da vida, algumas palavras ganham sentidos bem diferentes a depender da nossa idade. Imagina comigo, se eu falar recreio para uma criança de 10 anos, com certeza ela vai ter um significado muito diferente do que para um adulto de 30. O contrário também vale. Se hoje você ouve falar em entrevistas de emprego, aluguel, boletos, aposto que a reação é bem diferente se comparada a alguns anos atrás. Da mesma forma que palavras mudam com os anos, hoje, em um mundo conectado 24 horas por dia, elas ganham e perdem significados com o estalar de dedos. É o caso, por exemplo, dos trending topics do Twitter. Lá, por meio de hashtags, a rede social pega os tópicos mais populares do momento e os coloca em rankings, que mudam o tempo todo. Agora, e se eu falo a pandemia? Aglomeração, álcool em gel, distanciamento social. O que vem à sua cabeça? Depois de quase dois anos de pandemia, nossas vidas já não são mais como antes. Assim como os significados atribuídos a essas e outras palavras também não são mais os mesmos. Foi pensando nisso que surgiu o vocabulário da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa faz parte do projeto A História das Palavras e a Dicionarização, ditos e não ditos em tempos de pandemia no Brasil, do século XXI. Coordenado pela professora Verli Petri, da Universidade Federal de Santa Maria, e que conta com a participação de professores e alunos da UFPR. É um projeto que engloba dez instituições de ensino superior brasileiras, e dentre elas duas do Paraná, a Unicentro e a UFPR. Entre os pesquisadores, são 26 pessoas trabalhando. Nós estamos buscando a elaboração de um vocabulário, então é uma lista de palavras, com as definições tal como elas estão funcionando na atualidade. Então, não se trata de palavras novas, mas sim de alterações de sentidos que a gente foi verificando, que foi acontecendo nesse período pandêmico, de março de 2020 até o presente momento. As palavras escolhidas para compor o vocabulário são fruto de uma pesquisa em jornais e sites de notícias brasileiros. Nós trouxemos de dentro dos sites as palavras mais usadas, e a partir dali a gente traz exemplos do funcionamento dessa palavra, com sentidos diferenciados na pandemia, e o link para você ler a matéria na íntegra. A pesquisa foi dividida em quatro blocos. Maria Clicy Venturini, professora da pós-graduação em Letras da UFR, é responsável pelo bloco História e Memória na Pandemia. E os sujeitos que vivenciaram essa pandemia, que perderam familiares ou que não perderam, vão ressignificar essa história diferentemente. E a memória dessa pandemia vai ser diferente para cada um, para cada núcleo de sujeitos, porque nós trabalhamos não com o individual, mas com o coletivo. E esse coletivo do trabalhador que perdeu o emprego, do dono de uma empresa que também teve que fechar seu negócio, de pessoas que se endividaram, de pessoas que perderam familiares, quase toda a família que se viu, então, destruída. Então, cada um, cada núcleo desses terá uma memória social, que vai passar para a história. Um dos objetivos da pesquisa é mostrar que, durante uma pandemia global em que as ciências biológicas ficaram em evidência, as letras também têm muito a contribuir. Afinal, se a linguagem faz parte da nossa vida em sociedade, estudar seus usos e significados, também é compreender o mundo ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente define máscara, a gente tira a máscara daquele lugar que era dado no dicionário, que era tapar o rosto, esconder a identidade, participar de um baile de máscaras, ou ainda tira aquele sentido de que máscara era equipamento de proteção individual para profissionais da saúde, e coloca a máscara como algo que se utiliza agora comumente e que se torna um item indispensável para você sair dentro da sua casa. O vocabulário já possui 32 verbetes, que, de acordo com as pesquisadoras, foram ressignificados durante a pandemia. Alguns deles são imunização, luto, negacionismo, isolamento social e felicidade. É isso mesmo. Essa palavra pode até parecer um corpo estranho no meio de tantos verbetes que possuem conotações negativas, mas a ideia é exatamente essa. Isso deve ser, então, o nosso objetivo, o nosso trabalho, né? de trazer até uma esperança de que essa pandemia termine, de que poderão vir dias melhores, de que nós, nos cuidando, cuidando da nossa saúde, da saúde das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos conseguir evitar que outras pandemias ocorram. O projeto ainda não terminou, mas a previsão é que, ao final, sejam 40 verbetes a serem usados como fonte histórica, material auxiliar em salas de aula ou para consulta do público. O vocabulário completo está disponível no site do Observatório de Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.